Tchau a tutti! Gente, o que foi esse mês de julho aqui na Itália? Tempo louco, o norte caindo de frio, o sul pegando fogo, ministro brasileiro sendo pivô de certas confusões na Itália, salário mínimo, corte do Bolsa Família, tá cheio de notícias, coisas importantes e bem curiosas que aconteceram na Itália no mês de julho. Vamos falar de tempo? Gente, o tempo aqui na Itália tá sendo um troço maluco nos últimos três meses. Desde o mês de maio, quando teve aquelas fortes chuvas na Emília-Romanha, teve vários alagamentos, muita gente sendo evacuada de casa, plantações totalmente destruídas, né? Isso desde maio. No mês de julho continuou ainda chuva temporal, um tempo meio assim, e agora em julho, uma coisa totalmente maluca. O norte da Itália sofrendo com temporais, teve até tufão, tem umas imagens aí, você vai ver aqui, tufão aqui, e ó, esse tufão aí foi a 20, 25 quilômetros aqui da onde a gente mora em Trevilho. Chuvas de granizo, gente, com granizo, pedra de granizo, tamanho de uma bola de tênis, né? Milhares de carros destruídos. Isso aonde? No Vêneto, na Lombardia, na Emília-Romana. Então, assim, e tá tendo temporal ainda. Estou gravando esse vídeo aqui, a gente tá no mês de agosto, mas tá tendo ainda chuvas de granizo, tá tendo tempestade. Então, assim, o norte da Itália sofreu demais com chuvas de granizo temporais, tempestades, aqui no mês de julho. E no sul da Itália? Sicília em chamas, tá? O pessoal fala que isso não é só por causa do tempo, calor, não, mas essas chamas, esses incêndios, são devidos a pessoas, são incêndios criminosos, não é algo espontâneo. É a própria gente ali que coloca fogo nas matas pra gerar toda aquela confusão, aquele casino. Só que dessa vez a coisa foi muito complicada. Pessoas sendo evacuadas às suas casas, porque tinha risco ali, as chamas estavam chegando próximo às casas. Pessoas morreram por causa disso, tá? Teve velhinhos que morreram intoxicados pela fumaça dentro de casa. Tá escrito aqui, ó, vários incêndios. A província de Palermo foi altamente afetada. Um calor, olha só, um calor africano, digamos assim, de deserto, de Saara, no sul da Itália, né? Com essas consequências de incêndios lá, como a gente já falou, que em muitos casos têm sido apontados como incêndios criminosos. Então, assim, o tempo na Itália nesse mês de julho ficou meio pancado. O norte com chuva temporal, tempestades, chuva de granizo, fazendo frio. Entendo o que é esse fazendo frio. Vamos mudar. Não é fazendo frio. A temperatura caindo, né? Um pleno verão, a gente pegou aqui 19 graus, né? Teve madrugada aqui que eu saí de casa 5 e pouco da manhã pra trabalhar, tava 19 graus, 18 graus, em pleno verão italiano. Ao contrário, no sul da Itália, tudo isso que a gente comentou. Um calor de rachar o coco e neguinho ainda vai lá e me mete fogo no meio do mato. Pois é, essas irresponsabilidades, algum fundo tem o porquê que esse pessoal tá botando fogo. Será que tem algum auxílio do governo? Não sei. Não vou especular a respeito disso. Mas foi esse um pouco o resumo do tempo, da maluquice do tempo que aconteceu na Itália no mês de julho. E vamos pra outro assunto. Vamos falar de política e economia aqui na Itália? Olha que também teve tempo quente nos parlamentos aqui da Itália com relação a questões de economia e política. Uma delas com relação à criação do salário mínimo na Itália. Como vocês sabem, a Itália não tem salário mínimo. Você é pagado pelos contratos de trabalho que você faz, onde ali é definido o valor da hora trabalhada e talvez até a quantidade mínima de horas no mês, né? E de acordo com o valor da hora e quantas horas você vai trabalhar, você tem ali o que vai ser o seu salário no fim do mês, tá? E o que que acontece? Tá sendo fortemente pressionado o governo para que o salário mínimo seja instituído na Itália. Eu não sei por que nesses tantos anos aí do governo, os anteriores, não fizeram isso. Agora, quando tem aí o governo da Meloni, o pessoal tá batendo pesado em cima para que seja feito um salário mínimo com a proposta de 9 euros a hora, tá? O que tá gerando uma confusão, visto que se diz em pesquisas, em levantamentos que foram feitos, que o ideal seria um salário que a hora fosse mais ou menos em torno a 12 euros, tá? O governo já falou que isso é impossível de acontecer. E essas discussões que estavam sendo feitas no parlamento foram postergadas para daqui a dois meses. Então, começou a ventilar muito fortemente essa coisa aqui no mês de julho e o governo, né, a situação, o governo da Meloni, o governo de direito, postergou, fez lá as suas manobras e postergou essa discussão para daqui a dois meses. Então, assim, nada em agosto, nada em setembro vai se voltar a discutir essa questão da implementação de um salário mínimo na Itália a partir do mês de outubro, tá? Até lá, o que o governo Meloni veio fazendo? Gente, vocês estão sabendo aí, a gente postou vários rios lá no Instagram sobre isso. Inclusive, se você ainda não segue a gente no Instagram, tá aqui, ó, o arroba tem detuto. Siga a gente também lá no Instagram, onde tem as informações muito mais velozes, essa coisa é muito mais instantânea e muito mais velozizada do que o período que a gente grava vídeos para o YouTube, né? Lá é hora a hora, jornalheira, diariamente, informações de economia, trabalho, emprego, política, casa e tuto. Por isso que o nome do canal é Tendetuto, a gente fala de tuto aqui relacionado à Itália. Questão do rédito de titadinância, que é o Bolsa Família aqui na Itália. O governo Meloni cortou a Bolsa Família, o direito da Bolsa Família, de quase 180... Tem um número exato lá, arredondando aqui, para quase 180 mil famílias. A grande maioria delas, o percentual mais grosso disso tudo, está no sul da Itália, tá? Obviamente, é a região mais pobre, é a região menos industrializada, é a região que tem menos oferta de emprego, é uma região onde se paga menos pelo salário. Só que se verificou que tem muita gente recebendo o rédito de titadinância sem ter o direito de recebê-lo. É gente que pode acordar de manhã, meu amigo, botar a roupinha, sacudir a poeira e ir atrás de um trabalho, correr atrás de um emprego. Então, o que aconteceu? Zap! Corte em quase 180 mil pagamentos de Bolsa Família. E outra coisa, o pessoal foi avisado por SMS. Olha, a partir do mês tal, você não receberá mais o Bolsa Família. O rédito de titadinância, né? Tem uma treta aí do assenho único que ainda está no meio do caminho, mas o rédito de titadinância começou a cortar. E a notícia é que não para por aí. Foi divulgado que mais 80 mil benefícios de rédito de titadinância vão ser cortados nesse mês de agosto. Então, foram 180 mil no mês de julho e terão mais 80 mil cortes no mês de agosto. Isso está dando uma treta aqui, meu amigo. Você não tem noção. É gente falando que não tem mais como sobreviver sem esse auxílio do governo, que vai ter que passar a roubar. Outros vão ter que passar, sei lá, a fazer o quê, mendigar. E muita gente fez o quê? Quando cortou, botou a pastinha debaixo do braço, currículo na mão, e na província ali de Nápoles, na região sul. Nápoles, eu estou falando mais de Nápoles, porque foi o que as TVs fortemente divulgaram. Explodiu a procura de empregos. Claro, você não tem mais aquele recurso. O que você vai fazer? Vai correr atrás de um emprego para não ficar sem o teu saláriozinho no final do mês. Felipe, nessa galera toda aí, não tem ninguém que realmente precisava? Gente, com certeza, dentro de 180 mil, investe de 180 mil, com certeza teve muita gente ali que foi afetada injustamente. É óbvio que teve. Isso aí cabe agora ao governo rever toda a sua política, rever, porque com certeza tem gente ali no meio que realmente precisa daquela assistência. Não sei como o governo chegou nesse número, não sei quem são essas pessoas, algum critério eles usaram. Porém, é sempre possível a pessoa que teve o seu crédito cortado ir de novo dar a entrada e mostrar que realmente ela tem necessidade daquele suporte. Então, ó, questões de salário mínimo vão ser discutidas lá para outubro, continuam os cortes pesados no rédito digital de Nansa e também tem a questão de emprego, gente. Espera aí que eu vou falar nisso. Onde é que eu anotei esse negócio? Está aqui em algum lugar. Deixa eu ver. Quem organiza aqui as minhas fichas para falar de trabalho, emprego... Ah! Será que a gente está falando de economia? Vamos falar aqui do... do mútuo. O que é o mútuo, gente? É o financiamento da casa própria. Sabe a sua prestação lá da Caixa Econômica Federal que você paga todo mês? Aqui se chama mútuo, né? É o que muitas famílias fazem para comprar o seu primeiro imóvel. E o que está acontecendo é que o governo italiano tem quase 7 bilhões... 7 bilhões de euros em retardo, em atraso no pagamento da sua mensalidade, da sua prestação da casa própria, do pagamento do seu boleto, né? Dizem aqui, ó... As prestações em atraso do crédito abinacional chegaram a 6,8 bilhões de euros nesse período, né? Está dizendo que um pouco disso é culpa da questão da inflação que tem aumentado. Gente, e tem aumentado mesmo. Eu vou te dizer que teve algumas coisas aqui na Itália. A gente está no mês de férias, né? Você sabe que julho já é mês de férias. Apesar de que é agosto, a Itália toda quase para, mas em julho, muita gente já bota o pé na estrada. Então, o que acontece? Passagens aéreas subiram 9%. Isso a gente está falando internamente aqui, só de Itália. Não estou falando de voos internacionais, não. Voos internos na Itália. Aumento de 9% nas passagens aéreas. Hospedagem, hotéis, albergues, Airbnb aumentaram 16%, tá? Restaurantes, supermercados, em média, um aumento de 12%. Gasolina aumentou também. O pessoal está puto com a melônia, com razão, eu também. Por que está tendo esse aumento de combustível agora? O diesel que eu pagava aqui, 1,64, 1,63, aumentou 10 centavos, foi para 1,75. Então, aumento de passagem aérea, aumento de hospedagem, aumento de restaurantes, supermercados e aumento da gasolina também. Então, o que acontece? A coisa não está fácil, tá? As coisas aqui estão aumentando. A Itália está tentando controlar a inflação aí, tá? Então, não está fácil. O Banco Europeu fica batendo em cima. Então, tem uma treta aí que o banco fica forçando o governo a tomar certas medidas, senão não liberam a parcela do empréstimo, do dinheiro que a Itália está pegando com o Banco Europeu. Mas o governo italiano, por outro caso, falou assim, não pode me forçar a fazer isso porque eu não posso controlar a inflação arriscando meter a Itália numa recessão. Então, assim, o jogo não é simples, meu amiguinho. Porém, o Istata revelou que em julho, em junho, o dado saiu agora em julho, mas foi baseado até junho. Em junho, a taxa de desocupação caiu. O que é isso? A taxa de desemprego na Itália caiu, vem caindo. Caiu a ponto de chegar a 7,4%. Então, isso é uma notícia positiva. Embora as coisas estão aumentando, embora está tendo todo esse casino aí, corte de Bolsa Família, discussão do salário mínimo postergada para frente, empregos vêm sendo criados e a taxa de desemprego vem caindo. O que é uma boa notícia, inclusive, para você que está pensando em vir para a Itália. E a quanto anda a produção de veículos, de carros na Europa? Não vou nem falar de Itália, porque o dado mencionou o mercado comum europeu. A produção de carros vem tendo aumento crescente de dois dígitos. Ou seja, algo acima de 10%. O que está acontecendo, gente? Vocês sabem que aqui na Europa, se você não sabe, vai ficar sabendo. Está chegando um giorno, ali um ano limite, para que você continue a comercializar veículos a combustão. Esse negócio vai dar muito pano para a manga e vai ser muito altamente discutido, porque não é simplesmente querer parar com produção de carros, de motor a combustão e a sua comercialização. Mas esse tipo de coisa vem fazendo com que cresça e cresça cada vez mais a comercialização, a compra de veículos híbridos e veículos 100% elétricos. Então está falando aqui, isso foi as associações de produtores fabricantes de veículos. Em julho, julho, junho, mentira, junho, Em junho, os carros elétricos tiveram uma participação de venda no mercado europeu que passou de 10,7% para 15,1%. Então, 15% de todos os carros que foram vendidos e comercializados na Europa no mês de junho foram carros elétricos. Aí você me pergunta, Felipe, caramba, mas carro elétrico é caro? É caro. E para a gente aqui na Europa é também caro. Não pensa que você está morando na Europa e comprar um carro 100% elétrico é fácil, que não é fácil, não. Precisa de subsídio do governo, precisa de um monte de coisa, porque o valor ainda é muito alto. Você não compra um carro elétrico aqui 0% por menos de 30 mil euros, não. Então, assim, é caro e às vezes você compra um carro simples, tá? Um carro simplesinho não é um Tesla, não. O senhor Elon Musk deve estar muito feliz com essa situação do aumento de venda dos carros elétricos do europeu mais preocupado com essa energia clean e tudo mais. Só que, uma pergunta aqui, vende, vende, vende carro elétrico, carro elétrico, carro elétrico. Para você alimentar esse carro não é mais um posto de gasolina. É num posto, num posto lá de energia. Só que essa energia precisa ser gerada, precisa ser produzida. Como que a Europa produz energia elétrica? Você já pesquisou? Como que é dividido em percentuais a fonte que é utilizada para produzir energia elétrica na Europa? Outra coisa, carro elétrico não dura a vida inteira. Uma hora esse bicho vai parar de funcionar, vai ficar velho, vai ter que ser destruído. Essas baterias vão ser destruídas como? Para produzir bateria para o carro elétrico, de onde vem esse material? Como que é feito o sistema de produção? Enfim, essa discussão, a gente não está preparado para isso agora não. Eu não estou muito preparado para isso não. Mas o que acontece? Está vendendo carro a rodo na Europa. Não para de vender carro. Crescimento aqui, de venda, de mais de 10%, crescendo dois dígitos. E de todo esse percentual, como eu te falei, 15% são de carros elétricos. Parabéns, seu Elon Musk, deve estar feliz na vida com esse desempenho no aumento da venda dos carros elétricos. E vamos ver onde é que isso vai chegar, meu amigo. Ó, dos imóveis do mundo eu já falei, tá? Inclusive, para você que está querendo vir para a Itália, procurando um aluguel, procura o Pedro e a Jéssica aqui, do arroba imóveis na Itália, que talvez eles tenham uma solução para você fugir um pouco dessa burocracia italiana que é para alugar carro, tá? Já falei do salário mínimo aqui, que a proposta inicial era 7 euros, eles estão querendo jogar para 9. Já falei do tempo dos incêndios, já falei do aumento da gasolina, já falei do que, disso aqui, do ré de cidadinância, enfim. Agora eu tenho que falar do Moraes. ...cal da Itália. O assunto é destaque no nosso site da CNN. Um dos brasileiros, identificado como Roberto Mantovani, filho, chegou a agredir fisicamente o filho do ministro, uma mulher identificada apenas como Andréa, não tem jeito, aconteceu na Itália, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, veio dar uma palestra aqui na Itália, patrocinada por uma empresa brasileira, que inclusive, dizem que essa empresa foi condenada por fake news, mas ela patrocinou a vinda do Alexandre para fazer a... Enfim, quando ele estava voltando para o Brasil, no aeroporto de Roma, aeroporto de Roma, o que acontece? Está lá o ministro com a família dele na fila, ou na área VIP, não sei, acho que era na área VIP, e o pessoal começou a descer a bolacha, mentira, começou a falar, agredir verbalmente o ministro, corrupto, vendido, comunista, não sei o que, e as coisas chegaram, gente, ao fato de haver agressão, quem agrediu quem? Ah, meu amigo, esse aí é que eu quero ver, né? Disse aqui, isso foi no dia 14 de julho, que o ministro, Alexandre de Moraes, recebeu insultos no aeroporto de filmetim na Roma. Temos as imagens? Cadê as imagens, Hamilton? Bota as imagens aí. Gente, foi no aeroporto. Você quer lugar que tem mais câmera do que aeroporto? Com certeza, tudo que aconteceu, essa treta que aconteceu, foi filmada, foi gravada. Cadê as imagens? Cadê as imagens? Gente, se o negócio foi gravado, bora ver as imagens, está esclarecido o fato. Que aí o cara, o cara é ministro do STF, o cara é quase um iluminado no Olimpo do STF, e diz o seguinte, não, foi assim, assim, assim é que aconteceu. Ah, meu amigo, você está lascado. Se tiver uma vírgula ali, que mesmo que não foi, até que você explique focinho de porco, não é tomada, a gíria hipócrita já está piando para o teu lado. Mas, enfim, está se averiguando o caso, os suspeitos de ter agredido o filho do ministro já estão dizendo que o negócio não foi assim, e estão pedindo as imagens. Não, não foi assim que aconteceu, não. Foi o filho do ministro que partiu para cima da gente. E aí, quem está falando a verdade? Quem está mentindo? Quem está invertendo a história? Vamos ver as imagens, mostra lá as imagens, você partiu para o filho do menino lá, deu um supapo lá no moleque que não é um moleque e os óculos dele até voam longe, então, o que é que você tem que ver? Calúnia, difamação, agressão, o que é? Agora, se for o contrário, eu falo, menino, o senhor pede desculpa porque o senhor está produzindo fake news, o senhor está mentindo, seu ministro. Então, cadê as imagens? Gente, vocês têm alguma dúvida que nós não vamos ver essas imagens? É nunca. Eu não tenho a mínima dúvida. e vamos ver o que vai dar isso daí, tá? Ah, você está falando do ministro, você está falando de Brasil, eu estou falando que uma treta aconteceu aqui na Itália, não foi em Congonhas, não foi no Galeão, foi em Filmitina aqui em Roma, né? E como a gente dá essas pinceladas aí, mesmo que envolva um dos supremos iluminados do Brasil, daí, vamos ver aonde que vai terminar essa treta aí com o ministro Alexandre de Moraes e os seus insultadores, né? Porque até agora o momento que todo mundo tem consenso é que xingaram o ministro de um monte de coisa, comunista, vendido, corrupto e tal, tal, tal. A questão da agressão está ainda em investigação. Enfim. Convidamos a você que ainda não nos segue no Instagram a seguir o arroba tem detuto no Instagram e também nos seguir lá no Facebook, ok? Um bate a tudo e a gente se vê num próximo vídeo. Tchau!